Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, Bitcoin em queda livre perde os 10 mil dólares novamente. Bom, vai ser um vídeo curtinho, rápido, sem edição também, os patrocinadores já estão passando aqui do lado. Só para mostrar como está o mercado hoje, eu ia mostrar uma análise do Anderson ontem, só que o dia está muito corrido para mim e eu não consegui trazer essa análise ontem. E eu vou mostrar hoje, mas não tem problema, vamos dar uma olhada no mercado, vamos ver a análise dele, vamos ver o que espera do Bitcoin para os próximos dias. Bom, então aqui, 2.374 moedas, 266 bilhões o market cap, 58 bilhões o volume das últimas 24 horas, caiu muito o volume, tá? E a dominância 64%. Bitcoin caindo 3%, tá? Na verdade, a gente perdeu ontem os 3K, algumas moedas subindo, né, com essa queda do BTC. Vamos dar uma olhada aqui na análise que eu ia trazer ontem, tá? Foi dia 23 do 7, era para eu ter trazido ontem, mas não deu, eu estava muito ocupado e não tive como trazer. Mas praticamente acertou de ontem para hoje, o Anderson, tá, que faz análises lá do meu grupo Premium. Ó, o BTC no gráfico de 4 horas acima apresenta o cenário possivelmente pronto para uma queda para as mínimas mais recentes, perto dos 9,80. Ó, tá, 9,600 hoje. E um fechamento hoje, próximo dessa mínima ou abaixo. Tá. A linha de tendência de alta que liga as baixas do dia 1 do 4 ao 29 do 5 significaria, significará um fim deste rali de alta. O fechamento de posições curtas realizado no dia 19 do 7 acabou empurrando o BTC para um canal de baixa. Então, aqui no semanal está um canal de baixa, tá? Será até, eu vou deixar essa análise na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ver ela completa. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está um gráfico de 1 hora, olha quanto que ele caiu em 1 hora. Hoje mesmo, vamos ver com a régua aqui. 3% praticamente em 1 hora, né? A gente está voltando uma alta um pouquinho. 9.622. Se a gente for olhar no diário, pessoal, o que acontece? No diário tem 3, cada candle corresponde a 1 dia. Tem 3 dias de queda. Então, a gente perdeu os 10 mil ontem, tá? Isso aí, normal, igual eu falei, correção, como eu já tinha explicado no outro vídeo. Se a gente for pegar da mínima, dos 3 e pouquinho, até a máxima, 311% de alta. Então, essa queda aqui não significa nada, né? Se a gente for ver 311 de alta para uma queda de 31%, normal. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim um pouco. Eu estou meio lerdo, galera, porque eu não dormi direito essa noite. Então, estou com um pouco de sono, estou tomando até um Red Bull. Mas, então, é normal essa correção. Essa correção ainda pode acontecer, tá? Enquanto a gente não ficar acima dos 10 mil dólares, eu acho que a gente já não vai estar na tendência de alta novamente. Claro, já teve o anúncio da BAC, só que vai vencer os contratos futuros dessa semana. Então, tem algumas coisas que estão acontecendo que estão fazendo o preço do Bitcoin dar uma caída. E também tem neguinho que realizando lucro, né? Que comprou lá embaixo e está realizando lucro agora. Ou pessoas que compraram lá no topo e estão desfazendo as posições. Mas, para o futuro, o Bitcoin ainda revela boas coisas, tá? Porque ter a BAC, ter as ETFs aí para o futuro, eu acho que essa alta aí, essa baixa aí é normal, é correção. Ainda não terminamos a correção, tá? E a gente não voltou para a alta, né? A alta, que vai significar a alta do halving, né? Que ano que vem vai diminuir as emissões do Bitcoin pela metade. Como eu falei, lembrando que a gente saiu, né? De fevereiro de 3.200 dólares, 300 dólares, para 13 mil dólares. Então, cai 30%, é normal, o mercado está tudo tranquilo. Tem que ter paciência, igual eu sempre falo nos vídeos, né? Quem faz as médias, quem compra parcelado, está tranquilo. A longo prazo, historicamente, o Bitcoin sempre tem uma recuperação muito boa, tá? Na verdade, é o seguinte, ele sobe muito e também cai muito. Então, vou supor, 2017 subiu, sei lá, 700%. Aí, caiu 80%. A galera desesperou, mas, porra, aumentou 700%. Então, a gente tem que olhar a longo prazo. E eu sempre falo, nessas correções, é bom comprar um pouquinho fracionado. Bom, então é isso. Está só mostrando o mercado como está hoje. Bitcoin abaixo dos 9 mil dólares, né? Desculpa, abaixo dos 10 mil dólares. Vamos ver se ele segura. Tem um suporte fortíssimo em 9 mil dólares. Tem gente querendo chegar nesse valor para ter as ordens de compra ativadas. Então, eu acho bem difícil a gente cair abaixo dos 9 mil. A gente já testou uma vez e segurou. Testou mais de uma vez, na verdade, né? Deixa eu olhar aqui. Na verdade, testou uma vez só aqui, né? E segurou e voltou. Depois que subiu, né? Depois que nós saímos dos 9 mil. Testou uma vez só. E segurou bem aqui na pontinha. Vamos ver. Bitcoin é uma caixinha de surpresa. Mais tarde eu trago, amanhã eu trago novamente novidades do mercado, tá? E também novos vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Que foi sobre não demore muito para entrar no Bitcoin. E nessas correções é sempre bom comprar um pouquinho, né? O Bitcoin está dando novas chances para a gente acumular um pouco mais. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou colocar os patrocinadores de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e... Fui!